Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil, o canal que traz para vocês sempre conteúdos exclusivos em vídeo, em texto também no nosso site, para que você tenha mais informações e para que você também tenha entretenimento no mundo dos transportes. A gente vai trazer aqui hoje um assunto que é uma polêmica e também uma curiosidade grande do segmento de transporte rodoviário de cargas. Isso porque o CONTRAN homologou e autorizou o uso de novos implementos rodoviários, novos semi-rebox com quatro eixos, o que faz com que ele possa carregar ainda mais carga e substituir os bitrens, aquelas composições articuladas em algumas ocasiões. Surgiram algumas dúvidas sobre as novas carretas de quatro eixos e a gente foi conversar com um especialista para falar sobre isso e tirar essas dúvidas. Nesse primeiro momento, nós acreditamos que a parte de granelheiros e cargas secas é o maior beneficiado, então há uma procura muito grande por esse setor. Nós também pensamos que o furgão lornado para bebidas, que pode ter um peso maior, se fosse um furgão de alumínio, parece que não faz sentido, porque é mais lotação, geralmente são cargas mais leves, mas o lornado, que leva cargas paletizadas, também me parece uma boa oportunidade. O tanque, o quarto eixo vai para 50 mil litros, então também é um tanque, ele sobe bem a litragem dele, então tem uma capacidade maior devido à capacidade do peso bútu total combinado. E a caçamba, então a caçamba é sempre um viés, que é o semi-reboque basculante, é um viés de entender muito bem a operação. E como ela se torna, para que você possa sufrir do benefício do peso bruto total combinado, você tem que ter, de para-choque a cara, para-choque do caminhão ao fim do semi-reboque, 17,5, 17,50, no mínimo, e no máximo 18,60. Então você pensa, uma caçamba, ela vai lá, um tamanho, um comprimento grande, e sabe que ela tem todo o basculamento, né, e qualquer, uma não posicionamento muito bem feito do terreno, pode ocorrer um sinistro. Então é algo que a gente se preocupa muito com o tamanho do semi-reboque basculante, e tem que ter um uso, assim, para um grão, porque ele não vai conseguir ter um basculamento muito alto, o ângulo de inclinação não é igual a de três eixos, e se tiver algo carregado, digamos, uma areia compactada, o risco de tombamento é muito grande. Então, para o grão, na caçamba, parece que também funciona, mas tem que ter um usuário, tem que ter bem esse, isso também na hora da compra, bem definido, aonde vai usar, para que carga vai transportar a rola. No quarto eixo, também o bitrem, veio para o 6x2, que é um cavalo mais leve, e que possibilita, então, diante de um PBTC de 58,5, tirando o peso do cavalo, e do semi-reboque, chega perto aí de, cada marca tem seu peso, a Liberal tem o produto mais leve do mercado, vai chegar umas 40 toneladas de carga líquida, então, é um belo número, para um cavalo, 6x2, claro que tem que ter muito cuidado, também na condução, porque o primeiro eixo, ele é um eixo pneumático, autodirecional, então, tem que ter muito cuidado com os erros, alguns pneus, numa entrada, numa dificuldade, porque é uma carreta comprida, uma carreta muito comprida, então, ela é bom, assim, para rodar em áreas livres, uma panela entrega, não dentro de cidade, muito zelo, a hora que entrar nos postos, às vezes vai ter que levantar o eixo, tem que lembrar de baixar esse eixo, porque senão o chassi vai sofrer muito, então, pode ocorrer sinistros, danos ao chassi, então, tem que ter um zelo muito grande por parte do usuário, mas também abrir uma oportunidade, né, de um bitray, que é uma combinação articulada, que é muito interessante, principalmente, que ele evite desgaste de pneus, principalmente, na área basculante, nós acreditamos que vai ter um crescimento grande, o basculante já tem uma restrição com o uso do quarto eixo, e no bitray, agora, com 6x2, um caminhão um pouco mais barato, mais leve, ele também vai conseguir quase que igualar a quarto eixo. As vendas, né, a carteira de pedidos, realmente, ela é forte, né, antes mesmo de ter o CAT, já tinha uma carteira de pedido robusta, nós estamos acreditando aí que esse ano possa atingir 8% das nossas vendas, já no primeiro ano, finalizando mais de 1.200 unidades somente esse ano, né, então, começando praticamente agora, abriu mais as entregas, então, vai ter um volume robusto, ele é o IC, porque é tudo uma novidade, né, o usuário agora vai, vai entrar na onda, todo mundo, é aquela, o efeito manada inicial, mas depois ele vai saber, ele vai avaliar se o desgaste de pneu está compatível com o que ele vinha dentro, se o rendimento lá na última linha, com o investimento que ele faz, é um investimento maior, óbvio, tem um eixo pneumático, é autodirecional, tem um diferencial, mas, e ele vai avaliar, mas tem composições que eu acho superinteressante, e tem outros que eu penso que vai passar por uma avaliação agora, com os usuários nesse primeiro ano. Viu só? E para acompanhar o nosso conteúdo, é muito fácil, é só se inscrever aqui na TV Transporta Brasil, porque a gente tem sempre informações como esta, e com a opinião de especialistas sobre as mais diferentes questões do transporte. Muito obrigado por assistir até aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho